A receita de hoje está com gosto de infância e você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sino para você não perder nenhum vídeo Ah, e deixe o seu joinha que ajuda bastante e compartilha com família e amigos, ah e também no grupo do WhatsApp Vamos ao preparo? Então vamos começar pelo recheio, aqui eu tenho a goiabada, piquei em quadradinhos para facilitar e aqui água filtrada Ligando o fogo e vamos ficar aqui mexendo até derreter por completo toda essa goiabada Olha só como ela está ficando, tem ainda alguns pedacinhos, né? Mas se dissolve bem rápido, não demora não Olha, falei que é rapidinho, já se desfez todo o pedacinho da goiabada aqui Agora vamos reservar esse recheio aqui Então agora vamos começar a massa Vou colocar as claras em temperatura ambiente, tá? E vamos até Pronto Pronto Olha, as claras já estão em neve, tá vendo? Agora você vai deixar a sua batedeira na menor potência e vamos colocar aos poucos as gemas Vamos lá Uma parada Você que não gosta de sentir o gosto de ovo, né? Você pode peneirar as gemas, tá? Gemas misturadas Agora vamos colocar aos poucos o açúcar, tá bom? Vamos lá Também na potência baixa Vamos lá Agora o que eu vou fazer? Vou alternar farinha e água morna, tá bom? Aquela que você põe o dedo e você consegue ficar com ele ali, tá bom? É morna, tá? Não pode ser quente, tá bom? Olha que beleza que está a massa E agora, por último, o fermento Só uma batida e pronto Agora vamos para a outra etapa Eu vou colocar nesta assadeira baixa Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o tamanho certinho dela, tá? Mas você pode colocar na forma que você quiser, tá bom? Porque eu quero ele mais fino, então vou colocar aqui, tá? Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Em torno de 15 minutos ele está pronto, é muito rápido, tá? Mas eu falo para vocês o tempo certinho que ficou Massa pronta Ficou 15 minutos no forno, tá? Como eu disse, é muito rápido, tá? Foram 15 minutos mesmo Olha que linda Dourou, ó, que belezinha, né? Deixei amornar um pouco Agora vou colocar em cima desse pano de prato aqui que eu uso Para as minhas receitas, tá limpinho Vou jogar a massa Olha, que beleza de massa Ó, beleza, beleza O que eu vou fazer Se você tiver medo de querer virar Tudo bem, não há problema Eu vou virar Você pega com cuidado, olha E vira, tá vendo? Ela é uma massa muito fácil de trabalhar Olha que beleza, gente Muito bonita, né? Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Já esfriou, tá vendo? Agora vamos rechear Que delícia Vamos lá Não coloca muito perto das bordas, tá bom? Olha, já espalhei todo o recheio aqui Agora vamos enrolar Se você não tem prática Você pode enrolar junto com o guardanapo Só que não vai precisar Que essa massa é muito boa Olha, olha Ela é muito fácil Ela não quebra Olha que beleza Ó Meu Deus Olha, gente É muito fácil Olha isso Que belezura Olha, gente Que lindo que ele tá Cortar O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Cortar as beiradas Pra ficar mais bonito Pra foto, né? Uma faca Assim pra pão, tá? Mas se você não tiver Pode utilizar qual que você tiver É só pra foto, viu, gente? Porque esse pedaço não é perdido, não Olha que lindo, gente Cortar também com outro pedaço Do outro lado, né? Vou polvilhar açúcar de confeiteiro por cima Olha, gente Olha que beleza Que ficou, tá vendo? Olha Vou cortar um pedaço Para vocês Com licença Minha mão está limpa Olha que lindo Ó Massa Eu deitei assim Pra vocês olharem o recheio Como ficou, tá vendo? Olha Lindo, né? Ó Vou cortar pra vocês Ó Esse pedaço é pra vocês Eu vou ficando por aqui Com essa gostosura Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau